Oi, Stalin, não sei não, cara, mas eu acho que o vizinho vai pegar no meu pé aqui, viu, homem? Ô, louco, Aminho, o que você tá perguntando aí? Cara, a noite que eu vim aqui, você vai ver, mano, eu ponho a carreta minha e a barra de corte no terreno do vizinho, homem. Ô, louco, Aminho, tá usando o terreno do vizinho aí, cara? Tem que conversar com ele antes, pô. Ai, eu nem aviso nada não, Stalin, porque, mano, a minha fazenda, a minha sede tá bem pequena, galera, e não come tudo aqui dentro, cara, porque, ó, tá tão tchum tchum... Ô, rapaz, eu acho que andaram usando o meu trator aqui, homem. Eita, nóis, mas esses vizinhos é meio vagabundo, né, relaxa, que eles não parecem muito na sede, sabe aqueles vizinhos que contratam a gente pra trabalhar por aí, desse jeito mesmo? Caramba, oi, Stalin. Oi. Usaram o meu trator aqui, homem? Ai, cara, pela última vez, pelo que eu me lembro, você emprestou ele pro Danilo plantar, mano, não lembra que você colocou que ele podia pegar? Mas, rapaz, você acredita que o meu trator jogaram de qualquer jeito aqui, homem? Desse jeito não tem jeito, mano. E, Renan, vamos direto pro que a gente queria fazer hoje, mano, meu caminhão, inclusive, tá ligado ali, esquentando, né, porque vocês sabem, esses caminhões, o que que deixa ele fazer no ar, umas coisinhas? Sim, vambora, hein, inclusive, Stalin, eu tive que tá tirando o meu Janger dali, homem, porque ia atrapalhar, porque eu tenho que tirar o muriçoca aqui pra poder pegar meu Volvo, entendeu? É, também vou tentar tirar o meu aqui de dentro do barracão, e, rapaziada, vocês podem ver que a gente tem bastante coisa, mano, porque a gente fez o serviço aí adiantado na série, então, se você tá perdendo, na verdade, live, né? Se você tá perdendo, mano, corre nas lives, que lá tá top, velho. É, galera, a gente tá com tudo isso daqui lá, cara. E, oi, Stalin, a rapaziada vai estar se perguntando, cara, por que que você tá com um Volvo igual do Stalin? Rapaziada, aconteceu o seguinte, tava o Stalin lá, bem de boa, trabalhando, né, Stalin, daquele jeito, fazendo a colheita, do lado, o Stalin fala, ô, Renan, tem um Volvo daquele NL lá, e promoção, cara, por que senão aproveita. Ah, mas não pensei duas vezes, Stalin, eu fui lá e peguei, homem. Ah, foi a boa, né, mano, tava no precinho daquele delicioso, e hoje, então, Renan, o que que a gente vai aprontar, mano? A gente vai dar uma modificada no Volvo, vai deixar ele no estilo, como é que vai ser? Então, cara, o meu, ele tá simples, simplesão, peguei ele, simplesão, tá, inclusive, na cor igual a sua, que acho que é azulzão, não é? Cara, é azulzão, né, a cor padrão que vem nesse Volvo, né, mano? Sim, ele tá um 4x2 aqui, então, o que que a gente vai tá fazendo hoje, Stalin? Pelo menos eu, no meu caminhão, eu vou modificar ele todo, a pintura, tudo, e vou tapando o 6x2 aqui, ó. Boa, mano, cara, meu caminhão já tá 6x2, né, aquela vez que você teve que colocar pra você fazer o push da... com a carretinha, né, que a gente pegou bastante carga. Sim. Tá aqui, ó, mano, vou ver que eu vou aprontar com ele ainda, cara, não sei, eu sei que eu acho que eu vou colocar, talvez, aquele spoilerzão que fica em cima, tá ligado? Não sei se ele vai continuar 6x2, porque a minha intenção era outra. Vamos ver, eu vou ver lá embaixo. Tá, ô, Stélia, eu tô passando pelaquela segunda fazenda sua, sabe? Tá passando pela segunda? Tô pra cima aqui, já descendo, mano. Pra rapaziada que tá se perguntando, galera, eu tenho certeza que algum de vocês aí que não acompanha as lives, não sabe nada do que tá acontecendo aqui, inclusive, sei lá, mano, vai lá, tá ligado, pra você ver como é que vai tá. E logo, logo assim que der, mano, eu e o Renan tenta mostrar pra vocês a fazenda, as evoluções aqui, tem muita coisa que vocês não viram, tá? Tem muito maquinário guardado dentro do barracão, que vai ser interessante, tem muito conteúdo, mano. E Renan, cadê você? Eu tô aqui do lado da fazenda do mundo. Ah, tu tá lá na direita, tu tá pra trás de você agora, eu tava descendo pra tua fazenda. Ah, você tá naquele caminho do meio, né? Tá descendo lá pra tua fazenda. Deixa eu dar uma resinha aqui, vai. Ah, lá. Dá pra ver o caminhão dele. Ah, lá, os dois irmãos gêmeos, galera. É da mesma cor o caminhão dele, ó lá. Não tá muito igualzinho, porque esse aqui tá trocado, né, rapaziada? Pô, mas que top ficar com os dois caminhãozinhos, né? Vamos ver como é que vai ser. Sim, cara, eu já tenho uma cor padrão por meio aqui já, viu? É, o meu também eu tinha modificado ele, voltei a cor azul, porque eu queria coisar em vídeo e eu acho que é a mesma que a tua, viu? Será? Ah, eu acho que esse caminhão aqui tem que ser. Ó, eu vou testar duas cores, mano. Galera, essa parte de baixo aqui também, ó, foi uma modificação que eu fiz no live, tá? Você que tá perdendo aí, você já guarda. Bola na roxinha lá com nós, mano. Olha aí, a mesma cor minha do Stellan, só que o do Stellan tá... Ele mandou pintar, né, mano? Foi reformada inteira, então só faltam as modificações nele, né? Pô, inclusive, que especial de bom que foi aquela reforma, né, mano? Deu muito bom, reformamos o Valmetão, reformamos o Volvo e pensa numa coisa top, mano. Ficou chique, hein? Sim, esse daqui, Stellan, eu quero voltar com o menino daquele modelo, viu? Ah, vai ser top, hein? Vamos ver o que dá pra modificar, né, cara? Eu não lembro, o motor, Rana, eu não sei se dá pra trocar, mano. Eu acho que ele é um 360 padrão, como é que é? O EDC eu acho que é 360. Ahn, cara, eu dei uma olhadinha naquele dia em live, você não tá enganado, ele não tem como trocar o motor, tá, galera? Ele fica 360 padrão. Aham. É, então, a galera que acompanha as lives sabe os planos que eu tenho pra ele, mano. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente, né, aqui no vídeo. Vamos ver, eu tenho duas ideias pra ele, não sei qual que vai dar certo. A gente vai ter que testar, inclusive, eu tô com uns pensamentos aqui de botar eles na prova de fogo mais uma vez no próximo episódio, né? O que você acha? Cara, prova de fogo, eu tenho que falar pra galera também, que foi uma coisa que eu acabei pegando em live também. Cara, apareceu um bitrenzão, galera, aquele bruto mesmo, sabe? Aquele bruto. Mano, eu não pude perder, velho, porque tava impecável, tá ligado? E por um preço muito em conta, cara, tava até mais barato do que, mano, era previsto. Então, eu aproveitei e peguei também o bitrenzão, então, a gente tem um bitrenzão guardado pra quando a gente pegar um caminhão maior, né? Porque, claro, não vou inventar um bitrenzão num Volvo desse que não vai aguentar, né, Estélia? É, puxar palito de dente, né, gozinho nele e fala, quem sabe ele aguenta, né, um bitrenzão? Não aguenta, galera. Então, a gente já tem um bitrenzão já comprado, inclusive, aquilo que tá lá em cima, Estélia, não sei se você chegou a ver, é a parte traseira daquele bitrenzão, então, a parte da frente tá aqui ainda na loja, que vocês vão ver agora, galera. Aham, mas então fica de olho, galera, que tem uns planos aí pra, né, fazer uma prova de fogo com ele no próximo episódio, mano. Acabei de pensar aqui, acho que vai ser chique, então fica de olho aí pra vocês verem como é que vai ser. Ah, vamos entrar aqui agora na cidade, mano, eu também tenho que buscar uns equipamentos na loja, velho, porque tá congestionando lá, mano. Deixar muita coisa, ela também acaba ficando meio pesadinha, né, pesadinha. Então, é longe de mim falar que tem uma barra de corte de mil e meio, hein, até hoje. Cara, uma coisa que eu percebi aqui, Renan, é ser uma triste do lago. Pra quem não sabe, galera, o lago tá jogando com nós aqui também, ó. Eu acho que o lago acabou de roubar esse trator na ponte, né, porque o trator... O caminhão na ponte, porque ele tava aqui do nada, homem. Tudo, tudo, sem carroceria, sem nada. Ixi. Poxa, e essa grade aí, ó, me dá de um giro, quem comprou? Essa grade é minha, cara. Peguei ela em promoção também. Nossa. Ó, galera, é igual eu falei pra vocês, ó, essa barra de corte aqui é da nossa coletadeira, que inclusive, Estelion, ela também foi trocada, eu não tamo com a STS mais, tamo com outra de um giro muito mais grande. Então, essa daqui foi uma barra de corte também que eu peguei em promoção. Ó, vocês podem ver que tá com 42% de dano, porque eu peguei a usada. E esse daqui, Estelion, é a parte da frente lá do B3, que eu falei pra você, ó. Aqui, ó. Top, mano. Inclusive, esses equipamentos que a gente pega, galera, fica na aba de promoções aqui, ó. Inclusive, tem uma 6.000 pop ali pra pegar, hein, cara, que eu coloquei na feira, ó. Cadê? 4 por 2, né, que é aquele modelo um pouquinho mais simples. Mas 14.000, uma 6.000, homem. Ô, tá uma peixincha isso daí, rapaz. Vamos lá, aí, depois. Então, galera, como a gente passa muito tempo jogando em life, aparece bastante promoção, mano. Então, a gente vai aproveitando. Rapaz, vou te falar pra você, viu? Eu não sei que trator que vai contar pra essa grade aqui, rapaz. Olha o tamanho dessa grade. Cara, e outro, mano, teve muita coisa, galera. Muita atualização que teve, que a gente fez em tudo isso, maquinário. Mano, eu mexi no motor do meu John Deere, cara. Que inclusive, agora... Não vou nem falar quantos cavalos que o menino tá agora, mas a galera tem que conferir na live, né, Estela? Pra ficar por dentro. É verdade, mano. Ó, inclusive já consertei, já arrepentei o caminhão de novo, né? Que ele acaba arranhando um pouquinho, que o Renan deu uns rolezinhos nele, né, Renan? Andou passando nos Gaia e... Ih, Renan, ele é 360 não, é 380, homem. 380? É. Tá, galera. O que eu queria fazer é colocar aquele defletorzão nele, né, pra ver como é que vai ficar. Colocar as faixinhas, que é padrão, né, Renan? Tem que ter. Dá uma olhada aí pra você ver. Sim. Ô, Estela, eu vou te perguntar uma coisa, mano. Você que tá com o teu caminhão aí. Quanto que vai ficar, mais ou menos, a modificação dele, mano? Mano, eu acho que ele não é muito caro, não, viu, mano? Acho que você pode fazer tranquilo, porque... O meu ter agora mexido a 210, eu acho que o mais caro, talvez, seja por cair da morada dele. Porque o meu não parece o preço que já tava, né? Ah, tá, porque a gente tá com 13 mil só ali, entendeu? Eu tô com medo de mudar. Ah, eu acho que dá, viu, mano? Acho que dá, tenta aí. Ah, eu vou tentar aqui, galera. Deixa eu ver. Eu coloquei uma antenona nele, ó. Coloquei o Eurofolia, as faixinhas. Escapamento, eu acho que eu vou deixar o boiadeiro, que eu acho bonito. Repintei. Configurar. Isso aqui? O EDCD tá faltando um negocinho ali, né, galera? Tá parecendo o CDC ao invés de EDCD, mas tá bom. E a cor que eu ia colocar, se eu quiser colocar também, era a branca, né? Após você colocar a branca. É, ia ser branca. Tá, eu vou ter essas duas cores aqui pra ver como é que fica. Aqui é a preta. Nossa, a preta também fica chique, hein, mano? Poxa, não tem que não pôr duas antenas, não, homem. Não. Tá, colocar um branco metal aqui pra nós ver como é que fica. Vai ser branco mesmo, viu, galera? Tô galvanizado. Não gostei. Poxa. Lataria brilhante. Tá, vamos... Os escapamentos eu vou deixar desse nome. Então praticamente, né, comprou o caminhão gêmeo e vai voltar quase esse gêmeo de novo, né? Exatamente. O meu vai ter um diferencial do teu, que eu tenho certeza que vai ter, vamos ver. Você vai configurar do jeito. Você tá configurando teu caminhão, né? Não vai ver o meu agora, não. Não. Eu já vou configurar aqui pra você não ver ele, pra não comprar igual. Vamos ver o que você vai fazer. Eu tô mexido, tá, galera? Quem viu, viu. Tá, o meu aqui eu tô mexendo ainda, cara. Galera, vocês vão entender por que que eu fiz isso aqui depois do caminhão, ó. Que eu tô mostrando pra vocês agora. Cor da roda. Tem que ver? Tá. Não vou pôr isso aqui. Seis por dois, frente, lado, direito. Tá. Nossa, que naveira, mano. Você é louco. Pegar só o farol de mídia dele, né? Não, vai ficar bonitinho. Deixa eu só lembrar qual que é, né? Ah, lembrei, ó. Bonitona. Tá, Luigi, repiscando. Gostou um louco, para de piscar. Cara, deu 14 mil. Não vai dar, não, cara. Eu vou ter que fazer empréstimo, galera. Quanto você tem? Tem 12 mil, mano. Deu 14? Eu te enviei 3 mil aqui. Envie aí, envia aí. Depois eu te devolvo. Eu faço empréstimo ali. Pô, galera. Eu achando que ia dar certinho o negócio, cara. Aí. Agora... Mano, eu tô em dúvida entre esse escapamento aqui ainda, cara. Eu coloquei, eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui é uma ponteira boiadeira, mano. Tenho certeza, não. Então, o meu também tava isso daí, mas... Parece que não me convidam muito, mano. Mano, eu vou... Tá mexendo aí? Tô curioso, mano. Confirma esse negócio aí que eu quero ver. Eu vou apoiar... Cara, o pior é que a boiadeira é uma 4 polegadas, parece, né, véi? Rapaziada, talvez, mano. Só talvez, tá ligado? Se eu for colocar uma 2xChin nele com tampa baixa, talvez eu deixe ele 4x4 de... Ah, 4x2 de novo, tá? Não sei se ele vai empinar. Se ele empinar... Aí, vou pensar depois. Tá aí. Tá lá. A diferença que eu falei pra você, a única diferença que é a tecida... Eu sabia, mano. A minha mudou a roda também, tá? Olha, eu vou trocar isso aqui só pra não... Não ficar tão igualzinho. Cara, eu vou fazer o seguinte, sabe o que? Eu nem vi que tinha outra roda, mano. Deixa eu ver. Tinha, tem como trocar lá. Galera, eu acho que eu vou levar essa reboca embora. Eu vi, Staley. Você viu o que tá aparecendo CQC em vez de descer? Ah, agora é que pode ser um negocinho pra ele tinha ali na... O negócio. Você viu aí? Vou levar essa aqui embora já, Staley. Aproveitar a viagem. Aham. A roda fica cara, hein, mano. Pra trocar uma que eu cruzo aqui. Aí, galera. A gente tá com... Manual aqui. A gente tem que gastar as mangueiras. Bom, o eixo tá erguido. Minha neném, tá pronto no talento? Nossa, velho. Nossa, velho. Faltou muito essa espessar nesse Volvo, velho. E nem o Michelin dele é caro pra caramba, né, mano. Eu acho que foi porque por cá disse que o meu ficou. Eu ponho Michelin. E pela 3D, essa é louco, mano. Vai lá. Para. Põe borrachudo o meu, filho. Eu gosto de roda cromada, velho. Cromada, mano. Tá. Então é isso daí, então, galera. Foi praticamente as notificações que a gente fica no caminhão. Eu acho que não compensa nem a gente sair daqui, né? Porque eu acho que eu tenho um desafio top pra esse caminhão. Que ele vai acabar saindo daqui mesmo, mano. Mas daí eu vou comentar que você é em office. Se der certo, né? Então a galera vai ter que ficar de olho pra saber que a gente vai apontar com esse caminhão. É, igual eu falei, galera, tem que acompanhar as lives aí pra ver como é que tá o andamento de tudo. Tem muita coisa nova aí que vocês não viram ainda e não tão por dentro. Que nem eu falei que eu troquei com a litadeira, certo? Que vocês não sabem ainda, provavelmente os espertos vão saber, né, Steli? Porque tava nos olhos, não só não viu quem não quis. Só vai dar a gente voltando com medo do vídeo agora. Mas é isso aí, galera. É, a minha também teve nem como não ver. Então, é isso aí, galera. Deixa o like, campanagem e seu comentário que é muito importante. Seja bem-vindo aí no canal. Quem é novo aí, se inscreva. Tem vídeos aí um dia sim, um dia não nas sete horas da manhã. Tamo junto, fico com Deus. Falou, fui!